Paulinho Sananduva tem mais de 40 anos de futsal. Desde 2016, é ele quem comanda o Copa Grill, de Marechal Rondon. Disputando uma vaga pela final, o técnico relembra a experiência das quadras. Eu estou desde 78 no futsal, 17 anos como atleta e 23 como técnico. Eu ganhei vários títulos em grandes equipes, como a CBF, a Ubra, a antiga Enxuta, recentemente a John Deere, agora aqui na Copa Grill, o Atlântico de Erechim. Falando em Erechim, o técnico Giba já tem 30 anos de experiência no futsal e retorna ao clube comandando o time pelo qual jogou durante 7 anos. Cara, de futsal, eu tenho muito tempo, né? Eu joguei no Atlântico por 7 anos, joguei em outras equipes também. Então eu parei, faz apenas em 2010, eu parei, encerrei minha carreira de atleta e passei a ser técnico. Jogar, acho que comecei em 87 como juvenil, né? 88. Aí ali começou, foi o início de tudo nas categorias de base. Mas desde novo já vivo no meio do futsal desde os 9 anos de idade. Os dois veteranos avaliam o desempenho de 2018 e analisam os adversários. A gente vem num crescente na Liga Nacional. Um jogo muito bom contra a grande equipe Carlos Barbosa, no qual vencemos eles. Vamos pegar uma equipe também que está fazendo uma boa Liga Nacional, que é o Atlântico de Erechim. Jogamos em casa, temos uma responsabilidade maior em busca de resultado. Agora é minimizar os erros, né? E contar com o apoio do torcedor quando a gente joga em casa. Temos feito uma boa temporada, né? O propósito nosso, a briga nossa é para estarmos sempre nas finais. Chegamos em algumas esse ano, temos a possibilidade novamente de chegar. Então acho que é uma temporada de grande aproveitamento de todo o elenco do Atlântico. A gente sabe que vai enfrentar uma equipe com muita qualidade. Jogadores que no ano passado defenderam as cores do Atlântico, hoje estão do outro lado. Jogadores de muita qualidade. Tenho certeza que num jogo de semifinal, a equipe ainda vai estar mais concentrada e com foco para sair vencedor.